Olá, meu querido, eu tô muito ansiosa, tomara que seja, tomara que seja, tomara que seja 3, 2, 1 Hi Gorgeous, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Liza e esses aqui são vocês, ó, que representam todos os meus Zunes Essa aqui é a placa de 1 milhão Nossa, o Hi Gorgeous Ai meu Deus, eu imagino, falta a placa de 10 milhão, eu tô com a coisa de diamante Tem a placa de 100 mil, também do Hi Gorgeous E essa daqui é a 100 mil do E eu tô esperando uma placa chegar do meu outro canal do Pretend Play, que é o meu canal americano Se você não é inscrito, já se inscreve aí E deixa seu gostei também, se você tem vontade de ser youtuber um dia, se você quer gravar um vídeo Se você gosta de ver os meus vídeos ou de outros youtubers, deixa seu gostei Vai em 5, 4, 3, 2, 1 Deixa seu gostei, não se inscreve em todos os meus canais aqui embaixo A Andy agora também tem um canal E eu tô muito animada nesse vídeo de hoje, porque eu vi o caminhão de entrega chegando do correio E eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus E eles bateram campainha ali na porta, que eu não peguei ainda E se for, eu quero abrir com vocês Bora ver o que é, então Vem, 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 vem Oi, ei, ei E tá comendo gelo? Ih, tá comendo gelo Meu Deus, tô muito ansiosa Tomara que seja, tomara que seja, tomara que seja 3, 2, 1 Vai vocês primeiro, vai Tá escuro Meu Deus É, é a placa Eu acho, né, porque é do YouTube, só pode ser a placa É do YouTube, é do YouTube Ai meu Deus, eu disse, eu acho que é a placa Vão abrir comigo Ai, bora abrir Vou sentar aqui no meu cantinho de placas E se for, eu vou pendurar aqui também Vamos ver o que é, neném, o que é isso? É presente Vamos abrir, vamos abrir Ai meu Deus, toda vez eu choro Melhor que eu mesmo ficar emocionada, calma Vamos lá 3, 2, 1 Vou abrir, neném Oh Mais um, mais um Ah, calma do YouTube São 120 inscritos Você consegue ver onde chegou? Se cada um dos seus inscritos fosse roando luz Eles poderiam levar você de um lado da Via Láctea pro outro Isso é bem longe Por isso, estamos muito felizes de celebrar a sua jornada especial com o YouTube Além de trazer uma narrativa e um estilo extraordinário para o mundo Você também criou conexões valiosas e reuniu uma comunidade por onde passou Ah Pensando nisso, o YouTube tem orgulho de entregar a você o prêmio prata pra criadores que celebram o seu trabalho E esse marco incrível do canal Ah, que legal Tá aqui Tá aqui Ai, meu Deus Olha Mais uma placa de 100 mil Dessa vez no meu canal Dessa vez no meu canal Eu amo que tem um espelho Porque você se olha e você lembra De todos os perrengues que você passou Pra fazer esse canal Ei, volta aqui Você quer a minha placa pra você? Acertou Você tem um canal também, mas você tem que fazer 100 mil inscritos Aí Você quer uma? Fala pros juniors que você quer uma Quer pra eles se inscreverem no seu canal Eu vou postar muitos vídeos pra vocês no Pretend Play, que é pra honrar essa placa Postar vídeo também do Analyzer Kids, que eu sei que vocês estão sentindo falta E claro, tá tendo vídeo todo dia aqui no Ai Gorgeous Ai, são muitos canais E vai ter vídeo também no canal da Angel Esse canal aqui é um canal dedicado mais pra vídeos que não tem muita fala E vídeos também em inglês Eu amo muito fazer esse tipo de vídeo Vídeos sem muita fala e tal Tipo de sereia, de unicórnio Com meu irmão do YouTube que vocês gostam Ai, que saudade Isso aqui agora vai me dar tipo um empurrão Pra eu voltar a postar vídeo pra vocês lá Pelo menos uma vez na semana Comenta aí, tá? Quais vídeos que vocês gostam mais Qual vídeo que vocês querem que eu poste lá Se vocês querem me ver falando inglês, tá? Muitos de vocês me perguntam se é muito difícil chegar lá Chegar num milhão Chegar no cem mil Chegar em cinco milhões A gente tá com sete milhões aqui no Ai Gorgeous E o que eu posso dizer pra vocês É que é muito trabalho Tem gente que pensa que é pouco trabalho Mas não É muito trabalho Muita gravação Muitas horas de gravação Muitas horas de edição também Que a gente tem que mandar pro time que edita Muitas horas pensando num conteúdo legal pra vocês Muitas outras horas pesquisando conteúdos Pra ver se vocês vão gostar E assim, o Pretend Play é um sonho que eu comecei Porque eu queria muito fazer vídeos Mais de expressão corporal, expressão facial Brincando com outras crianças Nesse estilo aí que tá aparecendo pra vocês E eu comecei isso Lá quando eu morava na mansão ainda Eu lembro que foram várias entrevistas Com gente que queria participar do canal e tal Porque eu queria crianças que fossem se divertir Brincando e gravando comigo E esses dois estão aí na tela Foram assim, os melhores Eles são irmãos gêmeos E são lindos demais Eu queria muito continuar gravando esse estilo de vídeo pra vocês Agora eles já cresceram mais Então eu tenho que achar outras duas crianças Pra continuar fazendo comigo Mas eu quero muito continuar desse mesmo jeito Assim, sabe? Eu sendo a unicórnio Rainbow Que é a unicórnio arco-íris E tendo a unicórnio Pink Que é a rosa E também tendo o unicórnio azul Que é o Blue E a gente brincando Pretend Play E vocês perguntam também O que é Pretend Play? O que é Pretend Play? É fingindo que você tá brincando Tipo, brincadeirinha Sabe? Então você finge que você tá dirigindo um carro Você finge que tá construindo casa Você finge que você tá num shopping Comprando coisa Tá numa sorveteria E é muito legal Eu amava brincar disso Quando eu era pequenininha E eu sei que tem muita criança Que gosta de assistir Outras crianças brincando Então o Pretend Play É pra eu falar inglês E também fazer esse estilo De vídeos assim Que é mais de expressão Que eu amo muito Então isso aqui Dá uma nostalgia danada Tanto da mansão Quanto de gravar com crianças Quanto de me divertir Brincando Feito uma criança mesmo Que é o que eu sou, né? Uma criança gigante E isso vai me dar um gás Pra achar mais dois atores Pra gente continuar Brincando no Pretend Play Obrigada, YouTube Vocês são demais, sério Eu não sei o que seria Da minha vida sem YouTube Assim, eu não me imagino mais Como outra profissão Eu era modelo na minha adolescência E aí depois eu fui empresária Muito cedo Tive uma escola de música e tal Vocês conhecem a minha história Se você não conhece a minha história Tá aqui no YouTube Vai lá procurar Tem um vídeo de 50 fatos sobre mim Que eu não tinha nem o cabelo colorido ainda E aí depois disso Eu trabalhei em vários lugares Aqui nos Estados Unidos Quando eu morava no Norte Em cafeteria Em um monte de coisa Me formei aqui nos Estados Unidos E aí a minha vida De produtora de conteúdo Começou com o High Gorgeous Depois do High Gorgeous Veio o Analyzer Kids Depois do Analyzer Kids Veio o Pretend Play E agora o canal da Angel Que eu quero muito postar vídeos No estilo dela experimentando Coisas novas Assim Pra ver o que ela vai achar Reações Tem mais novidades chegando pra vocês Vai ter vídeo de viagem Muito obrigada a vocês Que são inscritos aqui no High Gorgeous Se você não conhece o Pretend Play Nunca viu esse vídeo Que passou aí pra vocês Vai lá Se inscreve Eu tenho certeza Que você tem um priminho Ou um amiguinho Ou um vizinho Ou um irmãozinho Que ia gostar muito De assistir esses vídeos Então já se inscreve E inscreve ele também Tá bom? Ó E essas daqui São as placas do YouTube Essa daqui é de um milhão Que é muito diferente da minha Quando eu recebi a minha Ainda era assim Ó Olha como diferente Agora ela tá vindo toda assim Dourada Essa daqui Que a gente tem três Ó Tem aquela lá Essa daqui Que é uma igual a essa Mas quando eu recebi ela era assim E agora falta esse Que é quando a gente fizer Dez milhões de inscritos Rumo a dez milhões de inscritos Comenta aí Se você já mandou pro seu amigo Esse vídeo Que a gente precisa fazer Dez milhões aqui Pra gente ganhar Essa placa E completar A nossa coleção De placas do YouTube Né, babe? We need this one Yeah How do you call? Diamond Isso É o botão de diamante Que a gente vai fazer Dez milhões A gente tá com sete ponto três Quase sete ponto quatro Milhões Então vamos Rumo a dez milhões Tá bom? Completar a coleção do YouTube Agora Essa daqui Vai aqui Do ladinho Tadam Presente Slay Anoisa Kids E High Gourge Agora falta da Angel Agora falta o seu Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Uh Angel Quem não vai tirar de fora? Vem Tchau